Bem-vindos ao evento relacional Dias Pro, da Romerlan. Meu nome é Hermênio Reis e sou o responsável da área de colagens e selagens na SICA Portugal. E hoje vamos abordar a instalação de pavimentos de madeira com recurso a colas elásticas da gama SICA BOM. Antes de equacionarmos a colagem ou a instalação de um pavimento de madeira, vamos ter sempre dois aspectos em consideração. O primeiro é a existência de umidade ascendente na base. A umidade ascendente é um problema de construção, que não tem solução a não ser por via mecânica, e constitui uma contraindicação absoluta para a colagem de pavimento de madeira. Ou seja, se isso ser umidade ascendente, pura e simplesmente não podemos colar pavimentos de madeira. Outra questão importante é o tipo e o estado da base sobre a qual vamos colar pavimento de madeira. As colas elásticas da gama SICA BOM permitem a colagem de pavimentos de madeira sobre uma gama muito alargada de bases, nomeadamente cerâmicos, portanto, de joleiras e mosaicos, pavimentos de pedra, soalhos antigos, portanto, tábulas antigas, e derivados de madeira, tais como a USB, contacto para casa, com brados, e o mais normal, a colagem sobre betonilhas de base cimentosa. As betonilhas de base cimentosa são normalmente a base principal de colagem para este tipo de pavimentos, e temos que averiguar, antes de proceder à colagem, se a resistência da base é suficiente para a colagem. Isso pode ser feito por uma série de testes, nomeadamente testes de arrancamento, e se verificarmos que a resistência da base não é suficiente, a mesma pode ser melhorada com recurso a primárias, normalmente primárias de base a epóxi, como é o caso do SICAFOR 150, que permitem melhorar muito o desempenho da base e a sua resistência, e torná-la apta para a colagem. Relativamente aos pavimentos de madeira, existem dois grandes grupos de pavimentos que podemos considerar para a colagem. Os pavimentos de madeira maciça, como é o exemplo desta peça que eu tenho aqui de madeira de pinho, e os pavimentos multicamada, como está aqui este tipo de pavimento. Os pavimentos de madeira maciça, como é o caso deste, são constituídos por uma peça única de madeira, são normalmente feitos para serem instalados por colagem ou por pregagem, portanto não podem ser colocados de forma flutuante, e são normalmente acabados em obra. Este tipo de pavimentos é normalmente fornecido em bruto, e depois é lixado e acabado em obra. Aí reside a grande vantagem deste tipo de pavimentos. Um pavimento deste tipo pode ser recondicionado inúmeras vezes. Como tem uma espessura de madeira muito considerável, ele pode ser lixado e invernizado várias vezes. Quando se estragar por riscos ou por qualquer tipo de acidente, ele pode ser lixado e reconvertido várias vezes. A desvantagem dos pavimentos de madeira prende-se com o seu comportamento face à umidade. Os pavimentos de madeira variam bastante dimensionalmente com a variação do teor de umidade, ou seja, no verão, por exemplo, retraem e no inverno dilatam. Este tipo de comportamento é natural nos pavimentos de madeira maciça, portanto, e dificilmente é evitável. Por isso é que, quando a instalação, convém sempre prever uma distância às paredes, por forma ao pavimento poder trabalhar como um todo. Os pavimentos de madeira maciça trabalham essencialmente à largura, portanto, neste sentido, e menos no comprimento. Por isso é que é muito importante, quando a instalação, prever sempre a distância face à parede, para permitir o trabalhar do pavimento como um todo. Os pavimentos de multicamada, como o nome indica, são feitos por várias camadas, ao contrário dos pavimentos maciços, que são feitos apenas como única peça de madeira. Os pavimentos de multicamada, normalmente, têm uma base em contraplacado e uma camada de madeira nobre. São pavimentos muito interessantes, do ponto de vista da sustentabilidade, porque permitem utilizar, para a camada de base, ou seja, para o contraplacado, madeiras de crescimento rápido e de exploração controlada, poupando o abate de espécies de crescimento lento, que, no fundo, só são utilizadas para a camada de acabamento. Os pavimentos de multicamada já vêm acabados de fábrica e, hoje em dia, os fabricantes têm um excelente nível de acabamento final e já se conseguem acabamentos de fábrica muito superiores ao que se consegue acabando o material em obra. Os pavimentos de multicamada são quase exclusivamente colados. Podem ser aplicados como flutuantes, mas, normalmente, são colados. E são bastante mais interessantes, do ponto de vista de aplicação, que os pavimentos de madeira maciça, porque são muito menos suscetíveis a variações de umidade. Este tipo de pavimentos é muito mais estável face à umidade, não trabalha tanto, nem perto nem do longe, como os pavimentos de madeira maciça, porque o facto de terem uma base em contraplacado inive essas variações dimensionais, porque as folhas de contraplacado são cruzadas e os movimentos anulam-se uns aos outros. Os pavimentos de madeira multicamada, aliás, são feitos para serem aplicados e colados e, normalmente, não podem ser reutilizados, no fundo, não podem levar qualquer tipo de tratamento posterior, a não ser que sejam pavimentos multicamada que têm uma camada de madeira maciça mais considerável. Normalmente, a camada de madeira de acabamento, esta camada varia de 0,5 milímetros até cerca de 3 milímetros. É evidente que se for um pavimento deste tipo, que tenha uma espessura muito fina, eu vou lixar isto para acabá-lo novamente, vou retirar a camada de madeira e vou estragar o pavimento. Portanto, estes pavimentos só podem ser reacavados, não é? Caso se estraguem, imagino que se risca ou há um acidente qualquer, só podem ser novamente lixados e invernizados se tiverem uma espessura de madeira, chamada madeira nobre, considerável, na caso dos 2,3 milímetros. De outra forma, não podem ser lixados novamente e invernizados. Este tipo de pavimentos, ao contrário dos pavimentos de madeira maciça, trabalha, essencialmente, no sentido do comprimento e não da largura, mas, de qualquer forma, trabalham sempre muito menos do que qualquer pavimento de madeira maciça. As colas elásticas da gama Cicabond permitem a colagem de pavimentos de madeira de três formas diferentes. A colagem integral, a colagem por cordões e um sistema exclusivo da Cicabond designado por Cicabond. Vou passar a enunciar as principais vantagens de cada um deles. O sistema de colagem integral é o sistema utilizado quando estamos a colar pavimentos de madeira maciça. É um sistema que garante uma colagem mais eficaz, digamos, mais forte do pavimento à base. É o sistema de colagem de eleição, como disse, para os pavimentos de madeira maciça e também o sistema de eleição quando temos pisos radiantes, ou seja, pavimentos com aquecimento ou arrefecimento através da betonilha, porque este sistema é o único que garante a transferência máxima de calor da base da betonilha, no fundo, com o sistema de piso radiante, para o pavimento de madeira. Portanto, quando estamos a tratar de pavimentos com piso radiante, esta é sempre a solução que é recomendável. A colagem por cordões é uma colagem que tem vindo a ganhar cada vez mais terreno. É uma colagem muito fácil, muito limpa e, ao mesmo tempo, muito económica de colar pavimentos de madeira. É essencialmente destinada a pavimentos multicamado, ou seja, não se pode colar pavimentos de madeira maciça com este sistema. E é um sistema que é muito prático e, inclusive, até muito fácil de aplicar para pessoas menos profissionais. Ao contrário da colagem integral, que está quase exclusivamente reservada a instaladores profissionais, porque implica uma aprendizagem, implica uma técnica de aplicação bastante mais apurada. Por último, temos o sistema SICA-COBON, que é um sistema proprietário da SICA. É um sistema que consiste numa manta de isolamento acústico e numa cola elástica. E a grande vantagem deste sistema é o isolamento acústico. Com este sistema, a SICA-COBON, que tem mantas chamadas mantas SICA-Layer, que podem ir de 3mm a 5mm, conseguimos atenuações acústicas na casa dos 16 decibéis, o que é muito considerável, quer no ruído de impacto, ou seja, no ruído de impacto no pavimento, quer no ruído ambiente. Seguidamente irei exemplificar a aplicação da cola SICA-BON 151 em sistema de colagem contínua. Portanto, a cola é disponibilizada em balde, com a consistência bastante tixotrópica. de uma encerro de impacto, ou seja, no ruído 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 de impacto, não é preciso considerável. É importante manter a talocha sempre na vertical para que os sulcos tenham o maior tamanho possível. Como estão a ver, a talocha utilizada é uma talocha de dentes muito grossos, por forma a assegurar que os dentes têm uma altura muito considerável. Eu apliquei demasiada cola, porque nestas situações é difícil controlar a quantidade de cola, isto normalmente é feito, como podem ver, num pavimento, não numa situação destas, mas isto dá mais ou menos uma ideia de como é que isto funciona na realidade. Portanto, a talocha sempre na vertical e em movimentos, por forma a conseguir espalhar a cola, de forma a que os sulcos sejam bastante pronunciados. Evitar estas situações aqui de poças de cola, portanto, teríamos que puxar bastante a cola para fora, para evitar aglomerações de cola. Seguidamente, o pavimento é colocado na base e apertado. Portanto, normalmente faz-se um movimento para assegurar a correta difusão da cola no tardós da peça. Se virem, ela já é difícil tirá-la, porque ela tem bastante força, mas só para verem uma ideia... É melhor continuarmos assim... E ao colocar a outra, vocês vão ver que ao fazer isto, ela fica com o tardós todo coberto praticamente de cola. Depois, o pavimento é batido. Eu aqui não trouxe, não trouxe, mas é preciso uma peça para bater isto, por forma a que fique o pavimento todo... Bem colado e sem estas brechas. Como podem ver, este tipo de colagem é sempre um bocadinho sujo, porque a cola tem tendência sempre a subir, mas nestes casos não é tão complicado como nos pavimentos multicamada, porque estes pavimentos são para acabar posturamento. Ou seja, este pavimento depois vai ser completamente lixado e invernizado. Portanto, esta cola que está aqui, eu posso tirá-la já, posso eventualmente depois com a toalha de tirá-la, mas normalmente isto depois sai com a lixagem. De qualquer forma, convém sempre não sujar demasiado o pavimento, porque depois é mais fácil... Desculpa, é mais difícil com a lixagem retirar a cola. Mas, no fundo, a instalação em colagem contínua será mais ou menos isto. Nós poderíamos continuar para aqui fora, mas o procedimento é mais ou menos o mesmo. Portanto, é colocar as tábuas e pressioná-las contra a base, não é? Para assegurar a transmissão da cola para o pavimento. E depois ajustar, por forma a eliminar as brechas no pavimento. Irei, seguidamente, exemplificar a aplicação de um sistema de colagem por cordões. A colagem por cordões utiliza uma cola elástica de alto desempenho, na circunstância Cicabon de 582 Parquet. Esta cola tem um desempenho otimizado para a colagem por cordões. Mas é uma cola extremamente elástica, com um elevado poder de aderência e permite a instalação por cordões de pavimentos de madeira multicamada. Isto é aplicado com uma pistola tubular, este tipo de pistolas. E como podem ver, a aplicação é muito simples e fácil. Basta só cortar a embalagem, introduzi-la em uma pistola. O bico aplicador tem um entalhe em V, para permitir a formação do cordão em V. Isto aplica-se desta forma. Pistola sempre na vertical. E distanciamento máximo de 20 cm entre cordões, 15 a 20 cm. Como podem ver, o bico forma um cordão triangular a todo o comprimento do cordão. Depois há uma questão de instalar o pavimento, da forma convencional. Depois o pavimento é ajustado, é necessário pressionar um bocadinho para obter uma distribuição da cola. Não convém, não se pode esmagar na totalidade. A cola tem que ter, no mínimo, uma espessura de 2, 3 mm para funcionar. Portanto, eu não vou pressionar completamente na base e depois vai instalar o pavimento de forma convencional. Este pormenor aqui é só para facilitar a aplicação, porque como eu referi, nós devemos deixar sempre algum espaço, junto à parede, para permitir a madeira trabalhar. Portanto, idealmente, isto teria que estar, assim, afastado da parede, para o pavimento. Embora este pavimento, como eu disse, é um pavimento de multicamada e trabalhe pouco, há sempre a possibilidade de haver dilatações. E, portanto, convém ter sempre uma distância face à parede, para permitir o pavimento trabalhar. Portanto, este é um sistema bastante simples de aplicar, como viram. É bastante limpo, não tem nada a ver com uma aplicação integral, em termos de limpeza da aplicação. E é um sistema que, inclusive, pode ser aplicado por amadores. Ora, vou, seguidamente, exemplificar a aplicação do sistema Cicacobond. O sistema Cicacobond é um sistema de colagem e isolamento acústico, ou seja, é um sistema que permite a atenuação do ruído de impacto, quer do ruído de impacto, quer do ruído ambiente. É constituído por uma manta de polietileno de selva fechada, Ciclayer, que pode ter uma espessura de 3 ou de 5 milímetros. É uma manta de selva fechada, ou seja, é muito incompressível, e mantém sempre a sua espessura ao longo de toda a vida útil do pavimento. Portanto, isto é muito simples de aplicar, é um sistema bastante simples, inclusive até com algumas características que permitem a aplicação por aplicadores mais ou menos amadores, ou pelo menos não tão profissionais. E, no fundo, isto é só estender a tela no pavimento, a tela não é colada, ela fica solta. E depois, nos rasgos que a própria tela tem, vamos aplicar a cola Cicabond 52 Parquet, a mesma que eu utilizei para a colagem dos pavimentos por cordões. E depois, vamos lá. Amém. Para isto não é preciso uma aplicação cirúrgica, mas é obrigatório que todos os espaços sejam preenchidos com cola. Porquê? Porque de outra forma eu não tenho garantia que haja quantidade de cola suficiente. Portanto, é obrigatório, isto está feito para isso, foi desenvolvido assim, foi projetado assim e foi estudado assim, por forma que haja quantidade de cola suficiente para colar o pavimento ao substrato. Contrariamente ao sistema de colagem por cordões, este sistema pode ser usado com pavimentos de madeira maciça. E no fundo depois é só instalar o pavimento da forma convencional. Como podem ver, sempre, sempre perpendicular ao comprimento, nunca assim. Porquê? Se eu colocar assim eu tenho menos cola e corro o risco de acontecer nisto. Talvez se eu fizer isto só tenho um cordão de cola. Nunca posso colar assim, sempre, contrário, sempre perpendicular ao comprimento das peças. Portanto, sempre assim. Porque assim eu tenho certeza que há cola suficiente no tardós das peças. E no fundo é só. Eu aqui posso pressionar à vontade. Porquê? Porque a manta vai-me servir de batente. Aqui até convém que eu pressione. Porque eu de qualquer forma nunca consigo esmagar a cola na totalidade. Porque a própria tela vai-me servir de batente. Ok? E depois é proceder à instalação como se um pavimento normal se tratasse. E bater para isto ir ao sítio. Podem ver, é uma instalação muito simples, muito fácil e que está ao alcance de qualquer instalador. E também até a nível de instaladores menos profissionais, uma utilização mais amadora. Muito limpa, muito simples e muito fácil de aplicar. E por último, irei exemplificar a selagem de pavimentos de madeira com recurso a selantes elásticos de base acrílica. Na circunstância, o SicaFiller 119. Eu, propositadamente, deixei uma abertura bastante grande entre estas duas peças. Para simular o que é que pode acontecer num pavimento de madeira, que muitas vezes abre juntas. E também em situações onde é necessário comatar as juntas entre o pavimento e o rodapé, ou entre o rodapé e a parede. Este tipo de produtos são muito práticos, são produtos de base água. Permitem uma limpeza muito fácil e uma aplicação também muito cómoda. Vamos ver que é simplesmente aplicado com uma pistola convencional de selantes. Eu usei uma cor bastante distinta, propositadamente, para verem o tipo de comportamento do produto. Isto, no fundo, é um solante que vai comatar aqui a junta, para não haver ingresso de pó ou água, no caso das lavagens e das manutenções que muitas vezes os pavimentos são sujeitos. Depois é só passar a espátula e retirar a fita enquanto o solante não seca. É muito importante retirar a fita enquanto o solante está fresco, porque de outra forma, se ele secar, depois não se consegue tirar a fita adesiva. Bom, chegamos ao fim da nossa formação sobre colagem de pavimentos de madeira. Espero ter contribuído de alguma forma para aprofundar os vossos conhecimentos na área da colagem de pavimentos de madeira com as colas elásticas Cicabon. Aproveito desde lá para agradecer à Romerlan todo o apoio prestado nesta formação e despeço-me até à próxima, juntos, entre profissionais. Obrigado.